Especial. Eleições. 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio Mais. O Portal SP Rio Mais e a Jovem Pan São José dos Campos realizam uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Eu sou o Zé Guilherme, do Portal SP Rio Mais, e comigo aqui na bancada o jornalista Clemente Lemes, da Jovem Pan São José dos Campos. Hoje recebemos o candidato à prefeitura de São José dos Campos, pelo PDT, o professor Wilson Cabral. Wilson é formado oceanólogo, é mestre em censureamento remoto pelo INPE e doutor em economia pela Unicamp. 55 anos, é professor associado do ITA, com experiência em gestão de recursos hídricos e economia ambiental e ecológica. Também é autor do livro, Questão das Águas no Brasil, Reflexões, Diagnósticos e Desafios, e concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito. As entrevistas têm como temas os desafios das cidades e terão duração de 30 minutos. Na entrevista de hoje, o nosso relógio começa a contar a partir de agora. Bom, isso é uma questão básica que a gente faz para todos os candidatos, é a seguinte. Qual a motivação que te leva a pleitear o cargo de prefeito? E qual a primeira ação, se você for eleito? Vamos lá. Bom dia a todos. Devo falar bom dia? Todos vão ouvir aqui, ou de dia, ou da tarde, ou da noite, mas enfim. É uma boa oportunidade para nós colocarmos aí nossas propostas de governo, enfim. Quero agradecer a essa oportunidade. Sobre motivação, eu sou professor do ITA quase praticamente desde que eu cheguei em São José dos Campos. Eu cheguei aqui em 1996, vim para fazer um mestrado, gostei da cidade, prestei o concurso do ITA, entrei em 97 para 98 e desde então estou no ITA. E desde então também, pelo ITA, passei a compor os conselhos municipais na minha área de domínio na academia. Então, participei do Conselho Municipal de Meio Ambiente, do Conselho Municipal de Saneamento Básico, posteriormente até do Conselho Municipal de Cultura, ou do Conselho da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Então, desde então, isso faz pelo menos 25 anos, eu participo da vida pública de São José dos Campos, por meio dos conselhos e dos conselhos itinerantes, por exemplo, do Conselho do Plano Diretor. Da discussão do Plano Diretor, da discussão da lei de zoneamento. Então, participo dessa vida pública sem ser um político, necessariamente. E, de qualquer forma, a gente lida com questões políticas. E eu vejo, você perguntou sobre motivação, ao longo desse período, eu vejo que São José passou por uma evolução, que levou aí, desde os anos 90 até os anos 2000, 2015, 2016. E, depois, nos últimos oito anos, a gente teve um período de gestão que deixa a desejar. E está começando a trazer números ruins para a cidade, elementos ruins para a cidade. Então, vendo isso a partir dos conselhos, a gente tentou muito dialogar com essa gestão na prefeitura, e sem sucesso. E aí eu resolvi dizer, olha, com essa experiência, com essa trajetória, eu acho que está na hora de colocar isso a serviço da população, num pleito, para ser prefeito, contrapondo exatamente isso que eu estou vendo se perder, de uma boa política. Bom, a gente está vivendo aí uma crise climática, né, Clem? Sim, muito, né? Garganta seca, né? Garganta seca. Quer dizer, está a olhos vistos, a crise climática chegou na nossa porta. E a gente sabe que as cidades precisam, de alguma maneira, começar a se adaptar. Precisa ter um plano. Eu pergunto ao candidato, São José tem um plano? Você tem um plano para enfrentar os problemas da crise climática? Bom, respondendo à primeira questão, São José não tem um plano. Embora a gente tenha solicitado, exigido, sugerido, no Conselho de Meio Ambiente, no Conselho de Saneamento Básico, que houvesse um plano. Não tem. Houve uma contratação, inclusive, para algo nesse sentido. Nós, antes da contratação, apresentamos no Coman, no Conselho de Meio Ambiente, uma espécie de minuta de um plano, com todas as informações básicas para serem levantadas e colocadas a serviço de um plano de adaptação climática. E a Prefeitura não simplesmente ignorou esse estudo, essa primeira apresentação, e contratou um estudo que seria para a elaboração do plano de adaptação climática, só que ela nunca apresentou esses resultados. Não apresentou mesmo, simplesmente ficaram lá arquivados e você não sabe quais foram os resultados. Eu não sei se o resultado contrariava alguma expectativa de expansão da Prefeitura ou algo assim. Eu sei que ele foi ignorado, literalmente. E São José está padecendo de um plano. A gente precisa. Eu falo que, inclusive, chamo os outros candidatos a essa realidade. Eu acho que é uma das primeiras ações de um próximo governo é elaborar esse plano. A gente tem uma cidade cheia de gente estudando o clima e tal, e a gente não tem? É, estou vendo aqui, inclusive, que é um prazer de conhecê-lo. Na verdade, eu acabei te encontrando na Feira Livre em São José, ali no Aquário. A gente não se falou, mas eu vi que você é presente lá, falando com o pessoal, os eleitores. Enfim, isso é muito bom. Agora, o que me chama a atenção, Guilherme, é também que ele também é do ramo de gestão de recursos hídricos, e mais do que isso, economia ambiental e ecológica. Falta sustentabilidade, é isso? Com certeza, não tem dúvida, tem dúvida. Aliás, o São José ganhou o selo, eu falei isso na primeira entrevista dada aqui, na SP Rio+, ganhou ou contratou uma consultoria para ser certificado pela norma ABNT, pelas normas ABNT de sustentabilidade, resiliência e cidade inteligente. Nós estamos, inclusive, questionando essas normas. Por quê? Eu participei do grupo que formalizou essas normas, conduzidas pelo professor Alex Abico, da USP, junto à ABNT. Participei de três reuniões desse grupo, inclusive, propondo alterações, etc. Uma das coisas que não foi contemplada na norma é transparência dos dados. Especialmente porque a gente está tratando de cidade inteligente, cidade resiliente e sustentável. São cidades que vão demandar essa norma. São cidades que vão ser certificadas. E uma cidade bem aborizada também. Mas só concluindo, uma cidade, você não pode ter o dado fechado. Ou seja, se você se submeteu a ter essa certificação como cidade, você tem que ter total transparência de quais quesitos você apresentou, em quais quesitos você foi aprovado e quais você foi reprovado. Certificação é assim. A gente pediu faz um ano, completou agora em setembro um ano, que eu fiz um pedido de informações para a prefeitura sobre quais são os quesitos. Então isso, a sua crítica é em relação à execução do plano e não exatamente das regras. Não é um plano, vamos lá, vamos separar os assuntos. Uma coisa é o plano de adaptação climática que não existe, que precisa existir. Conclamo a todos os candidatos. O próximo prefeito tem que imediatamente assumir a criação de um plano, o desenvolvimento de um plano participativo de adaptação climática. Nós podemos ter uma catástrofe aqui em São José dos Campos, similar ao que a gente teve em São Sebastião, similar ao que houve no Rio Grande do Sul. Não estamos preparados para isso. Subam à Zona Norte, vão dar uma olhada em situações ali precárias, que pode haver deslizamento, pode haver inundações em vários trechos da cidade, que a gente já sofre com elas. Isso é uma opinião ou é uma denúncia? Isso é uma afirmação. Afirmação. Com base na ciência. Entendi. Eu não posso dizer quando virá, porque a gente não tem essa precisão, mas certamente nós vamos sofrer impactos dessas mudanças climáticas e poderemos ter, por exemplo, um período de seca muito crítico. Aliás, estão vivendo isso hoje. E, por outro lado, poderemos ter, por exemplo, picos de chuva, de enchente, que podem gerar caos aqui em São José dos Campos. Então, próximo prefeito, por favor, se for eu, imediatamente a gente já fará um plano de adaptação climática. Tem cidades, inclusive, que já avançaram na vanguarda no Brasil. Vou citar três. Recife, Santos, aqui perto, e Niterói. Duas delas administradas direto ou indiretamente pelo PDT. Niterói e Recife. E são as vanguardas. Santos está aqui próximo, foi a primeira, inclusive, cidade do Brasil a criar um plano, de fato, participativo, que trouxesse a ciência junto e tal. E hoje tem um plano bem interessante de adaptação climática. Mas não posso esquecer, né, Guilherme, que essa crise climática não é São José, não é Brasil, é mundo inteiro. Agora, no Brasil, a coisa, neste governo federal, se agravou muito mais. Faltou empenho, faltou decisão, faltou acompanhamento. Qual a sua opinião sobre isso, Wilson? O governo federal passado foi terrível, do ponto de vista ambiental. Mas e o atual? O atual tentou corrigir algumas coisas, mas também patina. Mas com todas essas queimadas aí? Está patinando, está patinando. Vamos lá, o governo federal fez alguma coisa no âmbito do governo federal. Agora, muito dos incêndios que estão acontecendo, estão acontecendo em nível de gestão estadual. Então, são áreas, por exemplo, no passado você tinha muitas áreas que eram áreas públicas, invadidas, griladas, etc., e que sofriam esses danos. Áreas públicas ou até mesmo unidades de conservação, terra indígena e tal. Isso está sob domínio do governo federal. O governo federal tem ação sobre isso. Hoje, o que está acontecendo é muito dessas queimadas estão acontecendo em propriedades privadas. No agro, por exemplo, em muitos lugares e tudo mais. Isso está muito mais no domínio de ação dos estados. E os estados estão devendo nessa pauta ambiental. Então, é preciso saber exatamente de onde partem essas questões. E é bom que você não sabe. Agora, sim, há falhas do governo federal. Há falhas do governo federal. Primeiro, os governos estaduais, não vamos precisar partido. Não é questão nem de questão partidária. É questão de que governos estaduais são colocados em vários partidos. Então, está todo mundo no pacote. Então, não é esse ou aquele partido. E sim, um problema nacional que está acontecendo. Buscando o gancho com essa questão dos incêndios, por exemplo, São José dos Campos deveria ter um programa de combate a incêndios, um programa de redução de danos, de incêndio. Hoje, nós fizemos um estudo em 2008. Em 2009, nós propusemos à prefeitura que criasse um programa de redução de incêndio. Por quê? Esse estudo, a gente fez um primeiro inventário de emissões de São José dos Campos. Sempre se achou que São José dos Campos tinha emissões da Dutra, dos veículos da Dutra e da Revap. Era o grande emissor. Nós mostramos que as queimadas eram também uma fonte muito importante no município. Em 2009, nós apresentamos à prefeitura um pedido para que houvesse um plano de redução de queimadas. Nada foi feito. E hoje a gente sofre com isso. As queimadas, por exemplo, que estão acontecendo, São José teve várias queimadas, está tendo queimadas, inclusive, nesse momento. E por que não tem um plano de redução de queimadas? E plano de redução, ele começa o seguinte, queimada é igual uma doença, um câncer. Se você detecta rápido, você rapidamente consegue eliminar o foco. Se o foco se alastra, é uma metástase. Se o foco se alastra, é muito mais difícil, muito mais custoso. E você vai ter perdido uma área muito grande. Por isso que eu digo que São José também não é sustentável como certificou-se. Você falou que chegou em São José dos Campos, o Wilson Cabral, em 1996. É isso, não é? Você veio de onde? Eu vim para cá, do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Eu sou natural de Goiânia. De Goiânia, tá, tá. Eu fui fazer oceanografia no Rio Grande do Sul, porque é um mal de goiano, ou um bem de goiano. A gente adora mar e não tem mar. Não tem mar, né? Então, José Guilherme, é que é legal, porque Goiânia convive hoje com a queimada. Nas fazendas, enfim, na região do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiânia, Goiânia. O centro-oeste todo está em chamas. E no sul, as águas, que realmente, este ano, trouxeram grandes problemas da produção, enfim. Muito bem. Vamos para outro tema, que é a questão da mobilidade. Você usa transporte coletivo? Uso, de vez, muito raramente, muito raramente, quando é oportuno, mas confesso, é raramente. Ando muito a pé, ando de bicicleta e, eventualmente, uso o transporte por aplicativo ou táxi. A cidade tem, como ponto de discussão nessas eleições, né, Clemente, a ponte estalhada. A questão é a seguinte, a ponte estalhada está aí. O que fazer com ela, ou como melhorar a sua utilização, para que ela seja benéfica para a mobilidade? Ela tem uma função muito importante na cidade hoje. Ela funciona como fundo do Instagram. É uma ponte instagramável. Essa é a grande utilidade da ponte estalhada. Agora, não precisava custar 80 milhões para ter um fundo instagramável. Então, essa é a questão da ponte estalhada. E hoje é um problema. Por quê? Porque, como ela é uma ponte que não é estalhada por inteiro, ou seja, ela é semi-estalhada, ela criou, você tem uma série de estruturas de concreto, muito grandes ali, que atrapalham uma nova obra de infraestrutura para resolver o problema. Um túnel, um túnel, um túnel, um túnel, um túnel, você tem várias possibilidades. Aliás, antes da ponte estalhada, havia um projeto muito menos custoso, da ordem de um terço do valor. Um terço do valor nominal, porque o valor nominal da ponte era 43 milhões e ela custou quase 80. Mas um terço disso, e que resolveria, de fato, as questões ali colocadas. Ela foi feita com base na matriz origem-destino, essa solução, e ela atendia, com uma espécie de semi-viaduto, os dois tramos de maior fluxo naquela região. E aí você, inclusive, deixaria a região factível para que houvesse, no futuro, se necessário, algum outro tipo de intervenção. Então, hoje é muito mais difícil você fazer uma intervenção de infraestrutura ali, porque a ponte já ocupa boa parte do espaço. Então, a ponte, a justiça, inclusive, já declarou que ela é ilegal por isso. Ela não atendeu à economicidade do gasto público e não atendeu à efetividade. A prefeitura recorreu ao Supremo Tribunal Federal, ao Supremo Tribunal de Justiça. Ela está aí, vai ficar. Ninguém vai pensar que vai derrubar a ponte. Não pode nem pensar. Eu até vejo. A gente, pelo menos, tira a foto. Tudo bem, não é aquilo que a gente imaginava. Tu não fala, não é aquilo que a gente imaginava. Mas, de uma certa forma, atende. Agora, qual seria a solução definitiva? Não, ela não atende, Clemente. Ela não atende. Ela nem, de certa forma, atende à questão da mobilidade. Sim. Basta ver como ela funciona. A todo instante, o fluxo sobre a ponte é irrisório diante do fluxo embaixo, que fica disputando espaço nos semáforos. Mas, o que eu tenho analisado, o Wilson e o Zé Guilherme, que a gente observa muito isso. Eu gosto muito de mobilidade urbana. Eu gosto de acompanhar. Não é dar palpite, mas analisar. Parece que, quanto mais avenidas se constroem, quanto mais ruas de avenida se constroem, mais carro passa por ali. Pegaduto, por exemplo. Estão sendo feitas as novas marginais. Isso vai fazer uma ligação entre as cidades do Vale Paraíba muito boa. Essas ligações serão muito importantes para a região. Só que dá a impressão que, quanto mais obras se faz em rodovias, avenidas, mais o número de carros aumenta. E aí, como é que faz? Qual seria a solução para que isso não aconteça? Na verdade, é o seguinte. Vocês que, talvez, conheceram a Praça do Tori, lá do Aquários, do japonês. Aqui pertinho, aqui. Exatamente, bem pertinho. Ela era bem maior. Não sei se vocês lembram disso. Sim. E ela foi sendo reduzida porque a via foi aumentando. Foi aumentando. Então, o que está acontecendo? As vias estão sendo ampliadas. Porque foi estrangulado o trânsito. Exatamente. As vias estão sendo ampliadas. E vai constrangendo, inclusive, áreas institucionais, áreas verdes. E aí, a cidade perde como um todo. Agora, eu pergunto. Qual o governo que assumiu São José dos Campos em algum momento e falou assim, vamos reduzir o número de veículos nas ruas? E eu respondo, nenhum. Absolutamente nenhum. Você faria isso? Sim, claro. Isso é o óbvio. É o óbvio. Como? Você pega as melhores cidades do mundo. As cidades focam em redução de veículos na rua. Como? Primeiro, um transporte público coletivo funcional e atraente. Ou seja, o sujeito só vai deixar de usar o carro se o transporte público for atraente. Quando a gente visita, por exemplo, países na Europa, cidades na Europa, a gente não usa carro. Raramente a gente usa carro. Você usa o transporte coletivo. Mas isso não é cultural, Wilson? Porque se você está aqui no Brasil, você quer ir de carro. Tem famílias, tem pessoas que saem de casa para andar dois, três quarteirões, para comprar pão na padaria e vai de automóvel. Lá fora, não. Lá fora, ele anda de transporte público e não reclama. Aqui, aquele não vai. Mas aí você tem diversos outros mecanismos que incentivam, por um lado, ele a não andar de carro. Andar a pé, quando puder, andar de bicicleta. Agora, como é que eu ando de bicicleta se as ciclovias, as ciclofaixas, elas terminam em algum lugar que não me leva a nada? Ou seja, você tem um trecho de ciclofaixa e ela termina e acabou. Daí para frente, você vai ter que disputar com os veículos na rua e sob um trânsito inseguro. Trânsito em São José dos Campos é extremamente inseguro. O trânsito aqui mata quatro vezes mais que na Suécia. Isso é cidade inteligente? Não. A gente precisa revolucionar nesse sentido. Mas isso não é Brasil? Então, boa. Boa pergunta. Isso é Brasil? É esse nível que a gente vai se comparar? São José não tem um potencial para ser muito mais? Muito mais, com certeza. Pois é. Então, não dá para ficar, ah, não, mas isso aqui é cultural, é Brasil. Não, a gente tem condições de ser mais. Então, vamos dizer, política, é um país que tem as suas montadoras ainda como grande salvação para o desemprego, para movimentar a sua economia. Você não pode deixar... Você tem governos que falam em preservação, falam em poluição, em combater a poluição, mas, ao mesmo tempo, estimula a indústria de automóveis. Como é que é essa contradição? Isso é contraditório mesmo. E, inclusive, o seguinte, quando... Só para ver como é que funciona. Quando as indústrias percebem que o país não é mais interessante, elas não tentam ficar. Ah, não, vou ficar aqui até o limite do... Não, elas vão embora. A gente teve empresas fechadas aqui, a Volkswagen, que anunciou, saiu, e agora está até, inclusive, pensando em voltar com elétrico, não sei o quê. Enfim, nós não podemos... O poder público, ele não pode. Mas aí o problema hoje, quando uma empresa, uma montadora, sai da cidade, ela vai para outra cidade no Brasil, em outro estado... Não é o caso da Volkswagen, tá? Pensando em baixar o... O custo. O custo. O custo. Por exemplo, já queria a Sherry. Sim. Está fechado, parou. Teve benefício da cidade, teve várias possibilidades de ficar na cidade. E hoje, essa indústria... Com a possibilidade de voltar em 2025. Eu acho que não volta. E hoje, essa indústria, ela emprega muito menos do que no passado, José Guilherme. Ou seja, ela não é esse trator de empregabilidade. Então, quem fala isso hoje, está no passado. Então, a gente tem que lidar com outro eixo de desenvolvimento e de crescimento, que envolve outras coisas que não necessariamente... Então, vamos falar um pouco disso. Essa neo-industrialização que o pessoal fala. Vamos falar um pouco disso. Vamos. Durante muito tempo, a prefeitura fomentou justamente essas grandes indústrias. São José é exemplo de, desde sempre que eu estou aqui, há esse empenho em até proteger essas indústrias. Você, como prefeito, que indústria você traria para São José? Vamos lá. A gente está propondo... Veja bem. Hoje, o ramo industrial já não responde pela maior parte da economia de São José dos Campos como respondia no passado. Hoje, o setor de serviço já virou a chave a mais de 50%. Esse setor de serviço, dentro do setor de serviço, nós temos um setor que cresce, um segmento que cresce mais do que os outros. É o setor de saúde. Ou seja, tem muitos negócios no setor de saúde se fazendo em São José e sendo um polo atrator. Tem muito médico hoje que se forma e quer vir para cá. Tem muito profissional da área de saúde que forma e quer vir para cá. Isso está criando uma aglutinação em torno do setor de saúde. Só que a gente estabeleceu alguns balcões de negócios no município, mas são meramente balcões de negócios. O parque tecnológico hoje é um grande balcão de negócios, mas ele não se volta para o desenvolvimento da cidade, a não ser como balcão de negócios. A gente precisa reorientar essa visão. Como? A gente precisa, talvez, demandar da cidade o que o PIT, o que as instituições de ensino, pesquisa, de desenvolvimento, de pesquisa e inovação podem fazer para a cidade. E eu vou dar um exemplo. Setor de saúde, idosos. A cidade está aumentando o número de idosos, proporcionalmente, e tende a aumentar muito rapidamente. A gente está falando aí de um... Enquanto a França levou um século para caminhar, para saltar de faixa, de duas faixas etárias, na pirâmide etária, São José fez em uma década. Uma década. Ou seja, hoje um dos modais... A gente tinha, há 15 anos atrás, o modal principal era de 15 a 19 anos. Hoje está na faixa de 35 a 40 anos. Está avançando muito rápido. Então, idosos é uma questão que a gente tem que olhar com muito carinho e projetar um futuro próximo. Quais tecnologias para idosos a gente poderia desenvolver a partir dessas instituições que estão aqui? No PIT, por exemplo, as tecnologias vestíveis. Uma pulseira, alguma coisa que meça, que faça diversos diagnósticos precoces em idosos e distribuídos na rede pública. Nós podemos fazer isso. Nós temos condições para fazer isso. Desde que o município demande, desde que o município seja ele um demandante desse processo. Que ele faça termos de cooperação com essas instituições e fale, olha, eu preciso desenvolver isso. Nós temos um problema. E se a gente fizer isso, nós vamos reduzir o gasto em saúde. Por quê? Porque se eu previno uma queda de idoso, eu previno uma internação. Há um custo muito maior. Então, é nesse sentido. A gente tem que reequilibrar essa oferta. Estamos falando de saúde já. Sim, mas você fala disso como a ciência inclusiva. Quer dizer, criar coisas para a ciência reagir às demandas da sociedade. E que gera negócio. Gera negócio. Agora, eu queria saber o seguinte. A gente faz a crítica. Você faz a crítica ao PIT. E a gente precisa lembrar também que o Ita tem os mesmos defeitos em não trazer a sociedade para perto dele. O Ita também é uma coisa muito distante da cidade. Como aproximar essas inteligências para trabalhar para a cidade? Eu diria, Zé Guilherme, eu discordo parcialmente. Sim, o Ita poderia estar muito mais integrado à cidade. Aliás, foi muito mais no passado. Sim. Muito mais no passado havia uma integração. Não, boa parte da cidade dormitava em torno do Ita. Cinema, atividades sociais, culturais, enfim. E agora, o que a gente tem? Não só o Ita, mas todos os institutos de ensino, pesquisa ou de desenvolvimento, eles estão lá atendendo suas próprias demandas internas. São pesquisadores que têm projetos com outras instituições, projetos com o governo federal, projetos com governos internacionais e vão demandando isso aí. Falta, de fato, o município ser um demandante. E ele tem condições de fazê-lo. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Que o Ita está lá, está nos seus afazeres. Se ele for provocado, ele responde. A gente não sabe o que fazem lá. Porque ele se fecha para a informação. Isso. Sim, sim. Acho que essa é uma carência nossa. Fala, inclusive, como o Ita. É uma carência de explorar, de colocar para fora o que a gente tem, de fato. Nós fazemos muito mal essa função. E acho que tem que fazer melhor. Porque nós não somos comunicadores, nós não somos marqueteiros. Essa é a ciência. Essa fala é da classe, do corpo docente, ou é da direção, ou é da decisão de Brasília, por exemplo? É de tudo pelo seguinte, nós temos um orçamento muito restrito. Um orçamento oficial é muito restrito. Então, não sobra o orçamento para falar assim, vamos montar aqui uma equipe de comunicação que vai fazer de uma forma brilhante esse elo, essa sociedade. Isso fica a cargo de alguns pesquisadores que gostam. E acho que é importante também, porque existe muita coisa de sigilo também. Acaba travando isso, ou não? Não, não, mas tem muita coisa que tem. Lógico que tem os projetos sigilosos, mas tem muita coisa que não é sigilosa, que pode ser aberta, que pode ser... Vou dar um exemplo. Um dos projetos, na época da pandemia, foi um projeto muito interessante no ITA, de você recolher o ar e tentar identificar patógenos, inclusive patógenos que poderiam levar a Covid a uma concentração maior. Muito interessante, estava lá. Talvez a sociedade não soubesse disso, a gente não sabe comunicar. Não sabe, né? Não sabe e, às vezes, não temos ferramentas, inclusive financeiras, para fazê-lo. Nossa, o tempo aqui está se esgotando, né, o Zé Guilherme, mas eu disse... Faz mais uma questão. Eu queria fazer uma pergunta para ele, o Zé Guilherme, sobre, por exemplo, eu tenho conversado com a gente, jornalista, através do rádio, nossa, eu não conhecia o Wilson Cabral, ele é muito inteligente, olha que bacana, e, de repente, eu estou vendo você aqui do PDT. Você se considera um candidato a prefeito de esquerda ou não? Boa pergunta. Eu me considero um candidato progressista. Progressista. Sim. E aí vocês dão o rótulo que quiserem. Entendi. Eu sou progressista. Se tiver uma matéria, por exemplo, que a esquerda não concorda, mas eu acho que é importante, não tem o menor problema em votar a favor daquilo. E eu vou dar um exemplo. Eu fiz um estudo, uma época, em 2006, quando o governo federal queria lançar a usina de Belo Monte, lá no Rio Xingu. Fiz um estudo e comprovei que aquele não era custo-benefício razoável. Se fosse feito pela iniciativa privada, ela não faria. E que, se o Estado insistisse em fazê-lo, ele ia ter que colocar muito recurso público e é um custo que não se paga. Ou seja, ia gerar uma despesa para o poder público muito maior do que qualquer outra coisa. E apresentei esse estudo. E fui contrário ao governo federal naquela época. Desconheceram. Simplesmente tocaram Belo Monte e foi exatamente como a gente previu. Ou seja, a iniciativa privada não topou porque não era custo-benefício. O governo topou, pegou fundos da Previ, da Funcef, da Caixa Econômica Federal. Os funcionários da Caixa até hoje pagam por essa perda do seu fundo de previdência. E a obra se fez. Um absurdo. Então não tem problema nenhum me posicionar contra ou a favor de determinados processos. Mas eu sou um progressista. Dentro dessa mesma lógica, a gente tem ouvido também críticas que põem o seguinte. Você tem várias ideias, você tem excelentes intenções ao disputar o cargo, mas você não tem experiência política e não tem vivência além da academia. Como você reage a essas provocações? Eu diria o seguinte, eu tenho uma grande experiência política. Participar dos conselhos municipais, por exemplo, é uma grande experiência política. Aliás, o conselho, em tese, é um ente político. Ali você vai discutir políticas públicas. Talvez seja o ente mais político de toda a armação governamental. Eu já aproveito e já se despede, porque a gente está chegando. Já está chegando. E hoje os conselhos são absolutamente menosprezados pela administração pública. Aliás, esse é um problema. Então, eu acho que, já partindo aqui para os finalmentes, antes até, olha, nós temos um problema com a saúde, vocês sabem quais, nós temos um problema com a educação, escola nota 5, é um absurdo um prefeito comemorar uma nota 5 média no IDEB. A gente tem que trabalhar, transformar essas escolas, especialmente aquelas, começar com aquelas que têm o IDEB mais baixo. Transformar mesmo. A educação tem que ser nota 10. Para São José dos Campos tem que ser nota 10. Não dá para aceitar menos que isso. E aí, os conselhos estão sendo menosprezados. Uma coisa que precisa ser feita hoje é reestabelecer uma espécie de governança política republicana. Nada de fazer da Câmara um puxadinho, dar papel nobre à Câmara. Nada de fazer penduricalho com cargos públicos, por indicação política, sem capacidade técnica. Aliás, uma primeira ação que eu faria era criar um protocolo de ocupação de cargos públicos na Prefeitura de São José dos Campos. Comissionados ou não, tem que ter um protocolo de capacitação técnica, inclusive com reverência aos servidores. Porque quando você coloca alguém que não tem capacidade, indicado por fora, você está desclassificando os próprios servidores que estão ali, dando sangue e veem a coisa atravessada. Isso piora os serviços. Piora o serviço de saúde. E a gente está vendo isso deteriorar. Então, qual que é a proposta? A gente precisa mudar, precisa de um choque de gestão e precisa olhar para um futuro, começar a construir esse futuro já, para o que São José dos Campos pode, de fato, e ela pode muito mais. Muito bem, muito bem. A gente nos entrevistamos, o candidato à Prefeitura de São José dos Campos, pelo PDT, o professor Wilson Cabral. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Clemente. Obrigado. Até a próxima. Especial Eleições 2024 Jovem Pan e Portal SP Rio+.